Uma tentativa de assalto terminou em tiroteio e dois suspeitos baleados no Jardim Interlagos. A troca de tiros foi contra um policial militar à paisana. Um dos baleados de 24 anos foi levado por familiares à UPA e depois removido ao Hospital das Clínicas de Unidade de Emergência. Segundo o médico do SAMU, ele foi atingido por três tiros e o estado era estável. Quando eles chegaram aqui na UPA, os colegas que atenderam eles aqui, até viram que já tinha as três perfurações. Uma delas no abdômen com saída na virilha. Essa sendo a mais importante porque acaba pegando órgãos mais nobres ali. E eles perceberam que eles estavam já apresentando sudorese, palidez, tudo. Então, requerendo um pouquinho mais de cuidado. O tiroteio ocorreu durante uma tentativa de assalto a um bar no Jardim Interlagos, onde estava o policial à paisana. O policial militar encontrava-se de folga no estabelecimento comercial, um bar, com alguns amigos. Quando os dois rapazes chegaram e anunciaram o roubo. E estavam armados. Um deles portava uma arma calibre 32. De imediato, o policial reagiu, houve troca de tiros e os dois rapazes foram vejados. O outro baleado, de 21 anos, também foi socorrido à UPA pela família. Atingido por dois tiros no braço e na perna e, segundo os médicos, não corria risco de morte. Ele seria levado ao hospital da Santa Casa. O que a polícia não se convenceu é como o baleado teria chegado em casa sozinho no Parque São Sebastião, um local um pouco distante onde ocorreu a tentativa de roubo. Para ela, pelo menos mais uma outra pessoa estaria envolvida. Um ficou no próprio local, bem próximo ao bar. E, em um segundo, ele conseguiu fugir, mas, posteriormente, procurou socorro. E, com ele, foi encontrada uma senhora que, provavelmente, possa ter dado cobertura nessa tentativa de roubo. Uma das armas, segundo a polícia, usada na tentativa de roubo, foi apreendida. O revólver calibre 32, com três munições deflagradas e uma intacta. Os dois suspeitos foram presos em flagrantes por tentativa de roubo e continuam internados sob custódia. Luiz Fernando Luffe, para o Jornal da Clube. Luiz Fernando Luffe, para o Jornal da Clube.